Chega de ser educadinho, então vai a merda, seu bosta. Hoje o Arthur tá aqui pra falar sobre um assunto muito importante. Bosta, 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 hoje em dia infelizmente, os artistas, a classe artística é dominada pela galera de esquerda. Tem certeza, Arthur? Eu tô aqui lembrando. O Lobão, a Regina Duarte, o Madureira lá do Cacete Planeta, o Danilo Gentili, o Carioca, Alexandre Frota. O problema não é que os artistas estão dominados pela esquerda, só tem artista de esquerda. A questão é que os artistas de direita são bosta. Não tem um pingo de talento pra fazer algo que preste. É um bando de bosta que precisa impor aos outros que pagam imposto pra eles mamarem nas tetas do governo. De novo, Arthur? Ô, meu querido, deixa eu te falar um negócio. No caso, a exposição do Man, era uma exposição fechada, só para convidados. É uma imposição que só entra convidado. Era uma sessão pra convidados. Se eu, esse canalha de esquerda que tá aqui, quisesse ir, eu não podia, porque, olha só, eu não fui convidado. Pingo de talento, né? E aí eles se dizem, não, nós somos artistas aqui da arte moderna, né? Nós fazemos uma arte que nem todo mundo entende. Nós somos uma vertente do impressionismo, não. Eu sei que pra você é mais complicado esse negócio de falar de arte. Porque na turma da Mônica não tinha esse negócio de arte. Então vamos lá. O Man, Museu da Arte Moderna, ele nasceu em 1948. É uma coisa um pouco mais antiga do que esses petralhas, safados, comedores de criancinhas e de Rouanet e tal. A arte que você não viu, porque você não foi convidado, ela era, no caso, contemporânea, não era moderna, tá? Gente, nós somos uma vertente do impressionismo. Não, cara. Impressionista era Monet. Impressionista era Renoir. Você sabia? O Renoir participou da Comuna de Paris. Durma com esse barulho, amiguinho. Essa última obra aí foi patrocinada pelo Credito Suíce. Um banco cuja herdeira já doou mais de 500 mil reais pro Lula. Deixa eu só entender a sua lógica. Você, então, é um liberal que quer controlar o que uma herdeira de um banco faz com o próprio dinheiro. Essa é a sua concepção de ser liberal. Você já entrou num banco? Provavelmente já, né? Muito bem. O banco é uma instituição. Ela é grande. Ela tem acionista. Ela tem diretoria. Ela tem conselheiros. Ela tem uma área de marketing. Essa área não responde pra herdeiros malucos que resolvem fazer doação pro Lula. Não é que nem o seu canal no YouTube que você mesmo escolhe as merda que vai falar, entendeu? Se você quer ser um artista inútil lá no teu canto, beleza. Seja um bosta lá no teu canto. Se você quer ser um artista inútil, pago com o meu dinheiro, aí eu já tô puto. Agora, se você quer ser um artista inútil, pago com o meu dinheiro, que pegue e incentiva crianças a palparem o seu corpo nu, aí desculpa, cara. Você já passou de todas as barreiras do aceitável. O Arthur, desde quando nudez é igual a pornografia, hein, meu querido? Quer dizer que se a mulher estiver amamentando a criança na calçada, ela na verdade tá te pedindo pra palpar ela, é isso? A exposição era fechada, tá, para convidados e, de novo, recomendada para maiores de 18 anos. Havia uma criança no local, acompanhada pela própria mãe, que estava lá na exposição. Você fala que a criança estava apalpando o corpo nu, como se a criança estivesse lá masturbando o artista, fazendo pedofilia, essas coisas de comunista. E a criança tocou na canela. A canela! Isso aí não tem como discordar, não é mesmo, meu querido? Escreve S-C-H-W-A-R-T-Z Coloque o fardão no campeão!